Alisson Mendoza Senhor presidente, senhores vereadores, eu eu me inscrevi para falar muito rapidamente, senhor presidente porque porque tem uns assuntos importantes mas eu quero eu quero concordar com o DEMA e DEMA já deu DEMA já deu o lema da campanha desse ano quando o prefeito bater na porta de casa é só dizer o lema de DEMA não quero ser enganado outra vez eu acho que é por aí que ele acerta se for nesse pensamento, prefeito está aí querendo se reeleger bateu na porta de casa, é só dizer a ele não me engano novamente assim aconteceu e vai acontecer com a comunidade de Castelo Novo Castelo Novo até o governo passado tinha médico toda semana toda semana tinha médico em Castelo Novo direto médico direto Castelo Novo experimentou alguns vou votar nessa turma que está aí dia 1º de janeiro quando esse homem que está aí tomou posse primeira coisa que ele fez tirou médico de Castelo Novo 3 anos e 6 meses sem médico uma das localidades mais importantes do interior da nossa cidade do nosso município 3 anos e meio sem médico apareceu lá o secretário no ano passado atrasado colocou uma placa imensa dizendo que ia reformar o posto médico e que iria custar milhões de reais essa placa já caiu já não já não já não está mais lá o posto médico sequer foi pintado e o médico nessa gestão a população de Castelo Novo não viu não é só Castelo Novo Indema Pimenteira igual governo passado Valmir conseguiu levar pra lá os mesmos serviços que a turma daqui do centro tinha e conseguiu muita coisa que Banco Central Banco Central em Nema principalmente em Nema não tinha teve no governo passado vai hoje lá em Nema procurar saber como é que está a vida daquela população neste governo a semana retrasada a população de Nema recebeu a visita de um vereador daqui de um vereador daqui que não é o vereador de lá juntamente com o staff e o governo dizendo que vai fazer agora em seis meses o que não fizeram em três anos e seis meses como o vereador James coloca tem 40 milhões em caixa pra fazer e contar com a ignorância o esquecimento da população e achar que nesse oba-oba da reta final maquiando aqui ou acolá ele consegue como diz no jargão popular roubar a mente das pessoas 43 milhões 43 milhões e 900 aí eu me pergunto por que esses 43 milhões não está transformado em medicamento e lá nos postos médicos por que esses 43 milhões não estão transformados em material odontológico e esses serviços sendo oferecidos a população com qualidade com qualidade e de forma gratuita não não faz o serviço não apresenta o serviço de qualidade mas reserva os recursos para maquiar a cidade e enganar a população mas eu acho que Dema vereador Aldemir vem em boa hora eu acho que a gente mata essa essa eleição com o discurso quando essa turma do governo do PP do partido progressista bater nas suas portas é usar do jargão de Dema vocês não me enganam mais não serem enganados novamente é muito fácil a população precisa introjetar isso precisam disputar a eleição candidatos e bons candidatos temos as dezenas em Ilhéus mas o principal é dizer a Ilhéus que a gente não pode assistir esse filme pela segunda vez é dizer a Ilhéus que a gente não pode prorrogar por mais quatro anos um dos piores governos que a cidade já assistiu em nossa cidade nós esta casa aqui já assumiu um papel importante quando a cidade passava por esse mesmo aperto que passa denúncias de corrupção roubo do dinheiro público roubo na saúde roubo na educação em todos os lugares tem roubo era assim num governo passado que nós desta casa aqui tivemos a coragem de abreviar Valderico Reis